Evite distrações. Desconecte-se. Um dos grandes problemas em estudar em casa são as distrações. Filhos, animais, televisão, celular, etc. Quando nos propomos a estudar em casa, precisamos ser determinados e focados em fazer uma única coisa de cada vez. Se é hora de estudar, não faça mais nada além de estudar. Separe os tópicos de estudo para aquele dia e horário e siga seu cronograma de estudos diários com o máximo de determinação possível. Em pouco tempo, você já terá sua rotina estabelecida e tudo ficará mais fácil. Legenda por Sônia Ruberti